A minha guarnição foi solicitada por um munícipe, na Presidente Wilson, que havia uma pessoa furtando as tampas das luminárias da ciclovia. Abordamos, mas ele nos informou que havia descartado dentro de uma lixeira bem próxima. Encontramos aí as tampas, fizemos a revista pessoal no mesmo, foi feito o boletim, ele ficou apreendido. Ele é de São Paulo, ele foi preso por furto em outra época. Um indivíduo a menos, praticando delito na rua, principalmente os furtos que vêm ocorrendo pela Orla e pelo Gonzaga.